Senhor, quero aprender a orar Esse é o clamor que brota do meu ser Leva-me a ultrapassar as limitações da minha mente Eu quero me mover segundo o teu querer Senhor, quero aprender a orar Esse é o clamor que brota do meu ser Unge os meus lábios com fogo Leva-me a um nível novo de intimidade Até que eu possa ver a tua vontade acontecer Eu quero aprender a orar Quero aprender a esperar em ti Sem dúvida Que a tua vontade é perfeita pra mim Eu quero aprender a orar E Jesus nos deixou um modelo de oração Não é uma reza Mas é uma oração Um modelo que você pode usar pra se inspirar nele E tá lá em Mateus capítulo 6 diz Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém